E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... VENDA! E um GROID que vai contar. EUGRADO, RENCioni, IR e PINHA! 30 mil e 500! 30 mil e 500. 32 mil e 500! EUGRADO, RENCION, IR, RENCION, IR e PINHA. E o GROID que vai 22 mil? 32 mil e 500! É uma opção não do que 22 mil vai acabar na venda. 31 mil e 500! 21 mil e 500. 2 mil e 500! 21 mil e 500! 2, 2, 3, 3, 3, 1, 7, 5 no carro 21, 500 Funcionado O voto número 7 agora Ix35 2.0123 de branca Completa pelo automático IPVA pago Oprada inicial de R$ 42,00 Eu já tenho Estadualizado por minha parte de dois mil 42 Tomado 42 de guardaço 2, 2, 100, 3, 42 500 43, 43 Não é a próxima segunda se me confirma 42, 3, 2, 3 Tomado 2, 42, 500 Mentira O voto número 10 agora Ix35 2.0123 de branca Por prata Por prata inicial de R$ 10,500 Eu já tenho que ir para 11 11 reais ao próximo Eu já tenho que ir para 11 mil 11 está lá Quem vai 11, 250 11 de 250 A próxima segunda se me confirma Confirma 250 está lá quem vai 11, 500 11 de 500 vai a próxima Eu já tenho que ir para 11, 750 11, 750 11, 750 A próxima segunda se me confirma 11, 500 Eu já tenho que ir para 11, 750 Está lá quem vai 11, 750 Está lá quem vai 12, 12 reais A próxima segunda se me confirma 11, 750 Estão autorizados Estão autorizados Eu vou beber Vamos lá 11, 750 2, 11, 750 Vem aqui O voto 18 E essa é 1,6 flex 12, 13 de prata Oferta inicial de 12 mil reais Eu já tenho que ir para 500 12,500 reais ao próximo ano Se me confirma 12 Eu já tenho que ir para 12 Eu já tenho que ir para 500 12 mil reais ao próximo ano Se me confirma 12 Está lá Estão autorizados Eu vou beber as 12 mil Uma 12 mil reais 250 está lá quem vai 500 12 mil reais ao próximo ano Se me confirma 12, 250 Eu já tenho Quem vai 12, ele 12, 250 Uma 12, 250 Duas 500 está lá quem vai 750 12, 750 Eu já tenho que ir para 500 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 vai tentar a lag em caquinha, 13.500, vai ocupar a simulância, ele confirma, 250, erro para a rede, e está autorizado, 13.500, está a lag em mais 750, 13, 750, ocupar a simulância, ele confirma, 13.000, uma, 13.000, duas, 13.500, vem aqui, o alto número 60, gol com 1.0, 13.000, 22.000, 23.000, quatro, com direção geral, 12.000 na mão, oferta inicial de, 8.500, mais um ator, e vai lá, 12.000, mais uma simulância, ele confirma, ele confirma, está lá que vai 9.000, 12.000, mais uma simulância, ele confirma, 1.04, com 1.0. 4.000, 22.000, 23.000, 9.500, 9.500, vai ocupar a simulância, ele confirma, 9 mil Talvez vai me perder Ou mais 9 mil reais 2 e 2 250, tá lá, que vai ser 500 9 mil reais, o próximo ano se me confirma 9 mil reais, o próximo ano se me confirma 9 mil reais, o próximo ano se me confirma 9 mil reais, o próximo ano se me confirma 9 mil reais, o próximo ano se me perhaps ou mais, o próximo ano se me confirma 11 mil reais, o próximo ano se me confirma e agora quase trela mais baixo, quase baixinho 24 mil reais ou não 24 mil e quinhentos 2 mil e 12 sem interesse, 25 mil reais no carro 24 mil 20 mil vamos para o primeiro treino agora gol 1.044 2009-2010 preto com direção de ar-condicionado derrotas de liga-dé documento na mão oferta inicial de 9 mil reais eu já tenho que vai 9 mil e 500 gol 1.029 2010 na cor preta, quatro portas adereção errotas de galeta documento na mão de mim está lá que vai 9 250 9 mil e 250 a parcela se ele confirma 9 mil e a condição de 9 mil vai para o lado de dentro 9 mil vamos lá 9 mil 2 6 39 250 no carro condicionado o que vai para o lado de dentro do 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 que vai para o lado de dentro Obrigado.